E aí parceria, tudo bem com você? Hoje, né, 15 de abril de 2023, o tempo passando de pressa, e eu só vou te fazer três perguntinhas básicas. Como é que tá você? Tá tudo bem contigo? Eu me preocupo com você. Tá tudo certo? A coisa tá difícil? Vai dar certo. Deus vai te ajudar, vai te abençoar, tá bom? A segunda pergunta é, quem foi que fez isso que eu fiz agora aí na sua timeline, no seu privado, no seu WhatsApp, na outra rede social, perguntando como você está? Isso é empatia. Eu tenho certeza que você deve ter, pelo menos no início do mês, recebeu uma mensagem minha de um feliz abril. Não recebeu? Pois é, não é todo mundo que faz isso. E outra pergunta é, quantos contatos que você tem fizeram isso por você? Pois é, a vida é assim, né? As pessoas só lembram de você quando precisam, quando sua necessidade tá ali garantida. Mas, nem todo mundo lembra de você todo dia, assim como eu faço. Não tô querendo me vangloriar, não tô querendo que as pessoas respondam, mas lembre-se bem disso, tá? Muitas vezes, seguir sozinho é muito necessário, porque só você pode resolver os seus problemas. Ninguém vai fazer nada por você, certo? E muito resultado que você ainda não teve, vai ver porque foi por atitudes que você ainda não tomou. Por isso, jogue duro, corra atrás e tudo depende só de você. Não espere um salvador, uma salvadora pra resolver o seu problema, não. Tá bom? Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.